Copy para afiliados prontas e grátis. Como escrever uma copy matadora? Aquela copy que o seu potencial cliente vai olhar para o seu anúncio, vai olhar para o seu post e vai sentir vontade de clicar para saber mais e quem sabe até comprar o produto de você. Quer saber mais detalhes sobre como escrever uma copy? Como criar uma copy persuasiva e como fazer uma boa copy de vendas? Então fica aqui comigo nesse vídeo, porque a partir de agora eu vou te contar tudinho. Vamos lá! Opa, e aí, beleza? Edson aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do Conversão. E nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente sobre copy para afiliados. Como que a gente faz para criar aquela copy matadora, aquela copy persuasiva, aquela copy atraente que vai chamar a atenção aí do seu público, do seu potencial cliente. Ele vai olhar para o título e vai olhar para a descrição e vai sentir vontade de clicar aí no seu conteúdo para saber mais. Ele vai começar a consumir o seu conteúdo e a partir desse momento você tem grandes chances de fazer uma venda porque o primeiro passo ele já deu. Você chamou a atenção dele e ele clicou no seu conteúdo. Então aqui já tem duas dicas super valiosas que se você entender isso aqui, meu amigo, minha amiga, você já vai sair na frente de muita gente. Então, já vamos destravar aqui a primeira dica para você. Tá? Bom, vamos lá. Não tente inventar a roda. Pegue as informações da própria página de vendas. Por que isso? Porque a página de vendas contém a melhor copy do mundo para você divulgar o referido produto aí que você trabalha como afiliado. Simples assim. Por exemplo, tem gente que vai criar um conteúdo para uma rede social, vai escrever um artigo de blog, até mesmo vai gravar um vídeo para o YouTube ou vai fazer um anúncio aí no Facebook Ads, no Google Ads. A pessoa senta lá e fica perdida. A pessoa trava, ela não sabe o que escrever. Você não precisa sofrer. Não tenta inventar a roda. Por quê? Porque a melhor copy que existe vai estar na página de vendas. Peguei esse produto aqui para te dar como exemplo, tá? Então, a pessoa que foi lá e criou o método fanart 3.0, a pessoa já estudou o mercado, já conhece o nicho, já conhece o público-alvo, já conhece a persona. A pessoa que criou esse produto aqui já sabe quais são as dores e quais são os desejos do público-alvo. Então, tudo que você precisa para chamar a atenção desse público vai estar onde? Na página de vendas. E a segunda dica é a seguinte. Deixa eu abrir aqui rapidamente. A segunda dica é analise a concorrência. O que você tem que fazer? Vai lá no Google e pesquisa o nome do produto usando palavra-chave aqui, de fundo, de funil. Ou seja, nome do produto ou o nome do produtor. Ou também, nome do produto mais o nome do produtor. Então, eu venho aqui no Google, nosso querido Google. Vou vir aqui no Google e vou pesquisar pelo produto. Método Fanart 3.0. Qual que é o grande objetivo aqui? É você vir aqui no Google e analisar a concorrência. Na primeira posição, a gente tem um anúncio aqui do próprio método fanart. Metodofanart.com.br. Só que se você perceber aqui embaixo, são outros sites. Isso aqui é anúncio de afiliado. É bem provável que isso aqui é anúncio de afiliado. Eu não vou clicar aqui porque, coitado, né? Se eu clicar, ele vai pagar para o Google e eu não vou comprar, tá? Então, eu não vou clicar. Então, vem aqui e analisa as headlines, que são os títulos. Vem aqui e analisa as descrições. Olha que legal esse anúncio aqui da produtora. Ela colocou aqui, ó. Método Fanart 3.0. Professora Mayara Rodrigues. Aquilo que eu falei, né? Nome do produto ou nome do produtor. Ou o nome do produto mais o nome do produtor. Aqui ela colocou algumas extensões de anúncio para chamar ainda mais atenção. Então, ficou bem legal, tá? Então, se inspira na sua concorrência. Não é para você copiar o anúncio descaradamente, mas dá para você se inspirar. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou usar o Google Ads. Só para te dar um exemplo aqui. Eu vou preencher um anúncio só usando as informações aqui da página de vendas, porque vai ser a prova que você não precisa quebrar a sua cabeça aí para você fazer uma boa copy para você vender como afiliado. Eu vou usar o Google Ads porque isso aqui facilita a sua visualização. Conforme eu for preenchendo o anúncio aqui, você vai conseguindo visualizar como que o anúncio vai ficando. Mas você pode aplicar isso aqui no Facebook Ads, no seu post de uma rede social, em um artigo de blog, para um vídeo que você vai gravar aí para o YouTube. Qualquer coisa, tá legal? Bom, vamos lá. Vamos fazer de conta, então, que eu vou divulgar esse produto aqui no Google Ads. Então, eu venho aqui. Então, ó. Primeira cópia aqui, ó. Método Fanart 3.0. Pô, se a pessoa está indo no Google procurar por isso, ela tem que ver essa informação. Concorda comigo? Então, eu venho aqui, ó. No primeiro título do anúncio. Método Fanart 3.0. Essa informação aqui, ela é muito importante. Então, o que eu vou fazer? Se eu não fixar, ela vai ficar variando aqui. E eu vou fixar ela aqui para ela ficar posicionada aqui, ó. Na primeira posição. Muita gente faz o seguinte. Muita gente vem aqui no Google e procura também pelo nome do produtor. Nesse caso aqui, quem criou o produto, cadê aqui, ó. Foi a Mayara. Ó. Mayara Rodrigues. Então, eu vou colocar assim, ó. Método Fanart da Mayara Rodrigues. Tá legal? Vou fixar essa informação na segunda posição. Porque para mim, essas duas informações são muito importantes. Então, a pessoa veio aqui no Google. Já vai ver aqui no meu anúncio, ó. Método Fanart 3.0. Da Mayara Rodrigues. Vamos voltar lá na página de vendas para ver outras informações que a gente pode colocar lá. Lembrando que eu estou fazendo aqui rapidamente, só para você entender o processo. Mas você vai fazer com calma para você fazer a melhor cópia aí para o seu conteúdo orgânico, para o seu anúncio e por aí vai, tá? Então, estou colocando essas informações aqui. Elas estão em maiúsculo. Muita informação em maiúsculo aqui no Google. O anúncio é reprovado. Mas eu estou colocando aqui só para você entender, tá? Não vou ficar colocando no minúsculo aqui para não perder tempo. Já coloquei aqui alguns títulos. Vou colocar aqui no modo pré-computador, para desktop, para você ver como que está ficando. Vou pegar aqui agora algumas descrições, ó. Headline Forte Chamativa. Descubra finalmente o exato método para aprender a desenhar os seus personagens favoritos. Eu já copiei essa cópia aqui, já escrevi porque eu não consigo copiá-la aqui, ó. Não consigo copiar ela aqui porque isso aqui é uma imagem. Então, eu já escrevi aqui para facilitar a nossa vida. Então, estou pegando ela aqui, estou colocando aqui, certo? Vou pegar uma outra cópia, o método que ajudou, o método que ajudou não, esse aqui, ó. Mesmo se você não nasceu com o dom de desenhar, aqui, ó. Mesmo se você não nasceu com o dom de desenhar, coloco aqui. Vou pegar outra cópia, ó. O método que ajudou mais de 100 mil pessoas. Aqui, cadê, cadê? Aqui, ó. O método que ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem o sonho de aprender a desenhar. Vou colocar essa cópia aqui. Então, olha só como que o anúncio, ele está ficando, ó. Está ficando bem chamativo, né? Não estou quebrando a cabeça, estou pegando todas as informações da página de vendas aqui do produto. Bom, agora que você já domina a cópia matadora, aquela cópia chamativa para você vender como afiliado, vai aparecer aqui na tela mais dois vídeos que vai te ajudar demais. E em um dos vídeos, a gente vai falar sobre funil de vendas. E no outro vídeo, você vai aprender como escolher os melhores produtos para você vender aí na Hotmart e também em outras plataformas de afiliado. Com certeza, esses dois vídeos vão te ajudar demais. Clica aí nos vídeos, vai lá e assiste que eu estou te esperando. Até lá!